Porra a gente se ama, isso é lindo demais O seu pai me odeia, que o mundo odeia o nosso amor Te ver na madrugada, tenho gostinho de pavor Vamos dormir da noite, beijar o sol, juro tento esconder Meu eu com você, mas eu te vejo hoje Eu não me aguento, eu grito meio sem querer Só pra te dizer Porra a gente se ama, isso é lindo demais Aqui na sua cama, eu já não sinto mais temor Eu agradeço a Deus, por me abençoar com amor Vamos dormir da noite, beijar o sol, juro tento esconder Meu eu com você, mas eu te vejo hoje Eu não me aguento, eu grito meio sem querer Só pra te dizer Porra a gente se ama, isso é lindo demais Porra a gente se ama, isso é lindo demais Porra a gente se ama, isso é lindo demais Porra a gente se ama, isso é lindo demais Porra a gente se ama, isso é lindo demais Porra a gente se ama, isso é lindo demais Porra a gente se ama, isso é lindo demais Porra a gente se ama, isso é lindo demais Porra a gente se ama, isso é lindo demais E aí